Agora, o resumo do dia e tudo o que acontece estão aqui no Jornal da Cidade, interagindo com você por toda a metrópole. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Uorque, terceiro andar e Rua Dalfazema. Edifício Iguatemi Businessy Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, até 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batre, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura. O Terreiro de Jesus no Pelourinho está de cara nova. O Casarão 17 apresenta o conceito de moda, gastronomia e lazer em um só lugar. Um casarão reformado, a Loja das Havaianas e o Restaurante Mariposa garantem uma experiência que vai além do consumo. Do café da manhã ao Happy Hour, não deixe de conferir o espaço mais charmoso da cidade. Casarão 17, telefone 3321-3749. Sabe quem se encaixa na sua vida? A Uptime. Você aprende inglês com realidade virtual e aumentada. E tem acesso ao aplicativo com conteúdo exclusivo em AVR, para aprender inglês bem mais rápido do que imagina. Matricule-se já e ganhe óculos VR para estudar inglês. Acesse uptime.com.br e consulte as condições. Uptime Salvador Stiep 3341-0851. 3341-0851. O meu tratamento eu fiz em um hospital com qualidade internacional. A minha cirurgia eu fiz num hospital de referência. Para o meu procedimento, claro, eu procurei um hospital de excelência. Estes três pacientes têm uma coisa em comum. Eles são pacientes do Hospital da Bahia. Agora com certificação europeia AXA. É qualidade internacional sem sair do nosso estado. Hospital da Bahia. Excelência e referência. Responsável técnico, Dr. Marcelo Zollinger. CRNBA 6271. Brincar e crescer, aprender de verdade. Expandir o saber sem perder a identidade. Mas qual a finalidade? Sabendo de onde vim, sabendo para onde vou. Saber é crescer, o girassol me ensinou. Um conhecimento sem fim O futuro já me alcançou Sou capaz de realizar Mais um girassol Desabrochou Eu falo, tu falas, we talk Juntos bem mais longe nós podemos ir Far, far away we walk Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim Eu falo, tu falas, we talk E juntos bem mais longe nós podemos ir Far, far away we walk Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim Escola Girassol 10 anos de bilingue com nossa cultura Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Avenida Anitta Garibaldi Centro Odontomédico Itamaraty Sala 1208 Telefone 352-1880 Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Aqui os cuidados fazem a diferença Responsável Técnico Doutora Silvânia Rocha CROBA 1411 Para o Grupo André Guimarães Construir significa mais que edificar Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador Sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves Acreditamos lançando a marca Cidadelli Referência em urbanização de bairros planejados Acreditamos e diversificamos com projetos para locação Além de obras para indústria e varejo de grande porte E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho Nas pessoas, no Brasil Grupo André Guimarães A gente acredita, a gente constrói Com o leite da Mari, tudo fica mais gostoso Com o leite da Mari, tudo fica mais gostoso Agora além de ouvir a sua rádio preferida Você pode ver os programas da Metrópole Acesse o Youtube e inscreva-se no Portal Metro 1 E acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM Youtube.com.br A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve Agora também todo mundo vê A rádio da cidade Jornal da cidade Jornal da cidade De 17 a 19 Eu só estou avisando Eu vou querer o que acontece nos estúdios da Metrópole do Brasil feito, bem construído, super bem equipado com a tecnologia mais moderna que pode existir em termos de som, de iluminação, de exibição, de painéis. Mestre de cerimônia foi meu querido amigo Daniel Boaventura. Pois é. E o show de Bethânia é fantástico. E o jantar que foi oferecido, tudo foi oferecido pela companhia francesa que vai administrar, foi feito por chefes de cozinha aqui da Bahia, Tereza, da Casa de Tereza, Edinho Engel do Amado, Lohan Rezet, do Che Bernard, e um outro que, me escapou aqui o nome, mas tudo maravilhoso, agora servido em pratos pequenos, assim, tudo muito bem feito. E o local, rapaz, olha a prefeitura, o prefeito deu um adentro grande, enquanto o Estado se debate aí para ver, vai ser aqui, vai ser ali, vai ser no Parque de Exposição, não, vai ser no Estúdio Cacau, vai ser nos Fuzileiros Navarro primeiro, depois o Estúdio Cacau e nada. A prefeitura vem assim, papuf, peça-chave nessa história, chama-se Guilherme Belintani, que, aliás, o prefeito, a Fabrício Lemos, é isso mesmo, chefe do Origem e do Ori também grande, ele, inclusive, são dois restaurantes ótimos, ele esteve até aqui, quando o Lara estava fazendo comigo aqui, ela sempre trazia uma pessoa da área de gastronomia. O Estado ficou nessa história, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, eu me lembro de Nelson Pelegrino ainda, meu querido amigo Nelson Pelegrino, secretário de Turismo, eu perguntava a ele sobre os centros de convenções antes de derrubar o velho, e ele dizia, eu vou lá todo dia de manhã e de tarde, a obra está andando, está andando, está andando, caiu, e não se decidiu nada o que fazer com aquilo, está lá parado até hoje, não desmonta, não monta, faz nada, é aquele famoso, nem trepa, nem sai de cima, não cumprimenta, nem tira o chapéu, nem tira o chapéu, nem cumprimenta. Agora, aí vem a prefeitura, e Guilherme Belitane teve um papel fundamental nisso, na época ele era o secretário de desenvolvimento urbano, propôs, foi ele quem propôs ao prefeito, e o prefeito topou, o prefeito homenageou lá várias pessoas da equipe dele, que foram importantes, agradeceu, e foi realmente uma coisa, um, um, sabe, um gol de placa maravilhoso, e pronto. Parabéns à prefeitura, parabéns à SEMI Neto, que, e sábado agora, domingo, aliás, depois de amanhã, vai ter a festa aberta ao povo, gratuita, com um show de Claudinha Leite, aproveitando para avisar e relembrar os puxa, que domingo é aniversário do prefeito, viu? Então já sabe. Quem for, aproveita e leva um presentinho, assim, sobretudo aqueles que... Tipo a Braão, que adora o cordão de puxa-saco. E o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Quem está aí hoje é Vini! Grande Vini no comando do YouTube. Valeu! E Marcela Vilar. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E fiquemos por aqui? Pareceu. James Martins. Boa tarde, boa tarde a todos, e é isso aí. Continua chovendo, é um tempo chuposo, né? Desagradável, né? Já estou querendo me picar. Para de onde? Lá, onde estiver fazendo sol. Até no inferno está melhor. Agora você sabe que ontem eu pensei que a chuva fosse prejudicada, não atrapalhou em absolutamente nada. O evento. E estava... E muita gente. Estava super lotado. Foi bom que eu revi gente que não via há muito tempo, rapaz. De todo tipo, mundo político, do mundo econômico, empresário. Foi muito bom. Gostei muito mesmo. Me diverti muito também. E o show de Betânia foi ótimo. Porque a mulher é o diabo, rapaz. Aquilo é. Eu, aquilo é. Eu me lembro, rapaz, de ter assistido o show de Betânia lá no Rio de Janeiro, na boate... É... Na boate, rapaz. O show chamava Mulambo, se não me engano. Na boate, tem até um... Procurei um CD que foi gravado nessa boate. Nesse show que eu assisti. Eu assisti vários shows dela. Eu adorava quando ela, saltitante, interrompia para citar um poema de Fernando Pessoa. Ontem também ela deu um... É, ela tem essa... Ela gosta de recitar. Recita bem, né? Muito bem. Muito bem. Cai bem. Ela faz aquele negócio de uma forma fantástica. É... Tem um disco, Rosa dos Ventos. Hum. Que ela... Na verdade, é um disco que se chama Imitação da Vida. Que é inteiro entremeando as canções com os poemas de Fernando Pessoa mesmo. Ah, Vini entrou aqui no estúdio para acertar a sua câmara. Oi, Vini, Vini. Muito obrigada. Esse Vini acaba ficando mais famoso de todo mundo aqui, viu? É. Com essa calça. Hum? Sim. E você, Galvão? Boa tarde, doutor Mário. Boa tarde, James. Luciana, queridos ouvintes, Vini. E... Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Mário. Boa tarde a todos. Ah, tá vendo que era comigo? É um desânimo. Boa tarde, James. Assim, quase... A Abraã teve que aumentar lá o volume do microfone para ver se o ouvinte captava algum sinal intergaláctico. Você tá vendo? Não sei se é possível isso, Luciana. Você tem alguma coisa contra James, né? Nada. Parecido. Hoje, um boa tarde especial para ele, então. Ah, por favor, viu? Ele é muito sensível. Ele fica magoado. Não faça isso com ele, porque ele não merece. Terapia. É. Aragão Brito. Negue o seu amor e o seu carinho. Boa tarde, doutor Mário. Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui. E agora não parem. O Chico, rapaz, não dá para ser. Porque é sexta-feira, você assume a sua segunda personalidade, filho. Lembrei de Betânia. Você vai para... A Bramia. É, você vai... É, vai... A franga hoje... Ai, ai. Desculpa, doutor Mário. Desculpa, eu penso. Não, essa não é uma... Desculpa, é uma cacete. Vim no comando. O YouTube está no ar. YouTube.com.br Barra Portal Metro 1, WhatsApp 98155-3258 e o telefone 3505-5000. Passou. Você vai ter. Você com esse negócio, você vai acabar... Paz. Viu? É. É. Viu? Vambora. É... Temos noticiário? Temos giro de notícias. Então é giro, seja que... É a mesma coisa. Você gira ou não gira? Não gira. É a pomba gira. A Aragão adora a pomba gira. Vamos lá, doutor Mário. Giro de notícias. Agilidade na informação. Oferecimento BRF Realizações. O seu dois quartos com suíte e closet em Brotas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o casamento com a atriz Regina Duarte, como condutora da Secretaria de Cultura, deve ser confirmado na próxima semana. Segundo o chefe do Palácio do Planalto, entre quarta e quinta-feira, ela deve ser nomeada. A atriz global tem seu nome cotado para a pasta desde a demissão de Roberta Alvim, retirada da Secretaria após publicar um vídeo com referências nazistas. Mesmo sem ter confirmado sua entrada no governo de Bolsonaro, Regina Duarte escolheu nesta quinta-feira, como número dois da Secretaria, a reverenda Jane Silva, atual secretária de Diversidade Cultural. Em 2019, 21 trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo na Bahia, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério Público do Trabalho. Deste total, nove são venezuelanos. De acordo com o órgão, seis ações fiscais terminaram com a configuração de situação de trabalho escravo, sendo cinco na zona rural e um na zona urbana. De acordo com o órgão, em todo o território nacional foram realizadas 45 operações de resgate no ano passado. Mais de mil trabalhadores foram retirados da situação de trabalho semelhante à de um escravo. Em 70% das operações, houve libertação de trabalhadores. O Vitória anunciou ontem a contratação do volante Jean. O acerto foi antecipado pelo presidente do clube, Paulo Carneiro, em áudio e enviado na quarta-feira a um grupo de torcedores do WhatsApp. O jogador foi emprestado pelo Corinthians e se apresenta hoje na Toca do Leão para realizar exames médicos e avaliação física pelo rubro negro. O atleta foi revelado pelo Paraná. O trânsito na metrômole. Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança só a AVI tem 3263-3000. E Gébor mais perto de você. Comércio Pituba, Lucaia e Santo Antônio de Jesus. Olá, boa tarde a todos. Olha, a transformadora informou que tem um congestionamento anormal ali perto do shopping da Bahia, já para entrar na Avenida Tancredo Neves. Um carro quebrou nesse trecho e é ele que deixa o trânsito bem lento por lá. A boa notícia é que um guencho já está a caminho para rebocá-lo. E há pouco, um outro carro também quebrou na subida da LIP, ligação em Guatini Paralela, e acabou contribuindo aí para essa intensidade na região. Esse já foi retirado, mas o reflexo ainda afeta o tráfego. Fora isso, não tem muitas atenções, além daquelas ocasionadas pelo fluxo de veículos do horário mesmo. A Avenida Oceânica, a Rua Direito da Piedade e a Estrada da Liberdade são algumas das vias que estão bem intensas nesse fim de tarde de sexta. Olha, o show que eu vi foi um recital na Boate Barroco, no Rio de Janeiro. Aí é que ela canta essa música aqui, que se abraça, se quiser abrir. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser. Que depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Eu sei que assim procedendo, me expunho ao desprezo de todos vocês. Essa música foi composta a pedido de uma pessoa apaixonada por Abraão. e que ele já tinha feito não sei quantas armações e ela não quis virar mulango, acabou aceitando a volta. Paulo na linha 4 e prepare, deixe o coração mandar novo para poder você ficar pirraçando, Valtinho Queiroz. Alô, Paulo. Olá, boa tarde, Mário e equipe. Boa tarde, Paulo. Mário é o seguinte, para falar de mais um desses absurdos que só acontecem na Bahia, né? E da nossa queridíssima e conhecida falta de preparo na prestação de serviço no trato com o ser humano. Hoje pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, eu estava na estação Pirajá, na fila do... Na linha Barra 2, que serve ali a região do Iguatemi, segue até Manuel Dias, e presenciei uma cena. As linhas de grande movimento, eles colocam um validador portátil na entrada da linha, da fila, para que as pessoas entrem mais rápido nos ônibus, né? Sim, claro. Foi colocado e tal, as pessoas iam passando, e tinha uma menina que passou, e quando o ônibus chegou, ela não adentrou o ônibus. O rapaz lá, que eu não sei se eu posso denominá-lo de fiscal, de despachante, não sei exatamente qual a função dele, se dirigiu a ela e foi avisá-la que ela tinha que subir nomes, enquanto as pessoas passavam, e ela argumentou, né, que estava aguardando ali na fila, porque tinha marcado com uma colega que seguiria para ela, seguiria com ela para colocar um currículo, estava indo em busca de emprego, alguma coisa assim, e as pessoas subindo, e o rapaz, quando a menina falou que ia permanecer na fila, aguardando a pessoa com quem ela marcou naquela fila, ele começou a gritar com ela de uma forma grosseira e absurda, e eu só deduzo que aquilo ali, ou é falta de preparo, do trato com o ser humano, ou é simplesmente a ideia de entender que ali é uma mulher, né, que aparentemente é mais frágil, que ele pode gritar e falar daquele jeito, mais um do ranço do machismo, ou simplesmente, então assim, a empresa é aquela verdinha, né, do consórcio Otei Trans, então queria deixar registrado aqui para que eles verifiquem, era no horário, provavelmente pelo horário eles devem ter controle de quem estava escalado para essa função. Qual foi o horário? Nove da manhã, na estação Pirajá, na linha Barra 2. Tá bom, valeu. Que coisa estúpida, né, estúpido, grosseiro, às vezes é o sujeito, mistura, é de tudo. Ou até seguindo o padrão Brasil, Brasil de hoje. Aqui tem ouvinte que pergunta, James, se hoje foi um dia a mais ou um dia a menos para a sua vida. Rapaz, a mais e a menos, tem um poema que diz exatamente isso, contagem regressiva. Obrigado, senhor, por menos um dia. Obrigado por mais um dia, obrigado por menos um. Todo mundo está caminhando para um dia que os dias não existiram mais, né? Está caminhando para menos um dia, né? É, para nenhum, é, cada dia é menos um. Então foi um dia a menos, ainda mais chovendo. Eu acho que é um desperdício verão com chuva, janeiro, nessa época, sacanagem. Isso é sacanagem, sacanagem, sacanagem. Eu também me revolto. Esse contrato tem que ser revisto aí e devolver depois, né? No outono, pelo menos, tem uns cinco dias de verão aí. É bispo, estava tão bem o verão, não foi? Estava ótimo, fomos para a praia, não sei o que, é diversão do povo. E agora, em Salvador, ainda bem que não comprometeu mesmo a cerimônia de inauguração do centro de convenções, porque aqui, em geral, chove e ninguém vai mais para lugar nenhum, né? É, não, mas estava louco. Eu já vi sessão de cinema, sei cancelar daqui em Salvador por causa da chuva. É, eu também acredito. Eu fui, é sério, fui para o cinema, aquele cinema da Ufiba. Chegou e ela falou, não, não tem não, porque choveu. Eu falei, mas como assim? É a piscina aberta? É aquele na Vale do Canela? É. É, na linha em baixo. Eu vou muito ali naquele cinema. Júnior está na linha 2. Olá, boa tarde. Sem poder passear na lancha. a lancha é quase um transatlântico que o Bocão tem, né? Alô, Júnior. Ô, Mário, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ô, Mário, deixa eu relatar uma coisa rápida aqui. Eu baixo o aplicativo da Brasileira em Salvador para fazer aquele pagamento pelo celular, para chegar lá quando não tiver o fiscal e já pagar o estacionamento. Aí eu fui lá na Barra do Domingo e deixei o carro na Afonso Celso ali. Fui com minha esposa e minha filha de um ano. E um flanelinha, flanelinha é safizeiro, né? Me abordou e disse que tinha que pagar cincão. Eu disse, mas rapaz, aqui eu estou pagando pelo aplicativo. Na manhã, aqui quem cobra sou eu cinco reais. Aí eu fiquei na dúvida. Eu digo, pô, se eu não pagar, eu não leio. Porque o cara vai arriscar meu carro todo. O carro custou cinquenta conto. Ele vai me agredir depois. Então, eu dei cinco reais a ele e ele foi embora. E eu paguei duas vezes o estacionamento. Eu pedi só que a Guarda Municipal dê uma fiscalidade nisso aí. É melhor pra gente. Tá bom, mano. É demais isso, né? Cara, Abraão, o que você acha de um seito que bota uma tatuagem na mão assim? Não acredite em ninguém. Em inglês. Eu prefiro aquele que dizia, in fucks, we trust. Trust no one. É um trust uma pessoa que faz negócio. Sem fulanizar, viu? Que eu não sei. Nem me lembro onde foi que eu vi. É melhor colocar em outro lugar. Não me lembro onde foi que eu vi isso, não. Cássio. Eu não sabia que eu lembro americano. Alô, Mário. Boa tarde. Ô, Vini. Você tem que pegar a lance. Eu estava falando aqui uma coisa. E Alexandre estava fazendo um zorrinho aqui. Ah, virando o zorrinho no estúdio? É, dava. Diga, Cássio. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Ô, Mário. Eu gostaria de fazer uma reclamação aí, Mário. Eu pedi só um minuto a você para relatar o que aconteceu hoje comigo na matrícula, né, da escola estadual, né? O estado hoje abriu matrícula e eu fui a Camassari, porque eu moro em Aremberg, para poder fazer a matrícula de minhas duas filhas. Sim. Cheguei lá às duas da manhã, né, na fila. Duas da manhã? Duas da manhã. Duas da manhã. Pô, e precisa? Pera aí, pai. Devagar. Precisa disso? Sim, o estado divulgou que a matrícula seria 100% digital. Uma mentira. Uma mentira. Nós tivemos que ir para lá. Na verdade, nessa escola que eu fui, que chama CETEP, as pessoas estavam, desde segunda-feira, dormindo na porta da escola, marcando o lugar, exatamente para hoje. Eu cheguei às duas da manhã, meu nome estava já numa lista, né, e essa lista é que as próprias pessoas na rua fizeram para organizar as pessoas que estavam ali. Pois bem, hoje era o dia de entregar as senhas. A direção da escola, alegando a chuva para que as pessoas não dormissem na rua, entregou as senhas ontem. Então, assim, ela mudou o jogo no meio do jogo, né, entregou essas senhas ontem. Em vez de botar o pessoal para dentro e mandar dormir e hoje entregar as senhas, não, entregou as senhas ontem. Enfim, nós fomos para lá, pegamos as senhas que tinham. Mário, apenas 20 pessoas que estavam na fila, das 100 que foram, receberam senha, conseguiram matricular para essa escola. As outras, nenhuma conseguiu. Nenhuma conseguiu. Eu fiquei tentando pelo aplicativo por diversas vezes. Era minha filha, minha mulher, todo mundo tentando. Enfim, minha mulher conseguiu para uma filha e a outra não. Então, eu queria saber do governo do estado agora o que é que eu faço, né? Porque para eles é fechar a escola e você bota o menino onde for. Então, a gente escolhe uma escola, quer colocar naquela escola e não consegue. Eu não sei qual é o problema da vaga. Olha, Cássio, eu estou aqui perplexo porque em pleno ano 2020, as pessoas terem que dormir para conseguir vaga na escola para os seus filhos, é o fim do mundo, é o fim da picada. É o fim da picada. O governador vem aqui segunda-feira, vamos ver se ele fala alguma coisa sobre isso, né? O secretário Jerônimo, até gosto bastante dele, pediu pauta aqui, mas ele disse, olha, Jerônimo, o governador pediu, então vamos dar preferência ao seu chefe. E o governador vem aqui segunda-feira, 8 horas da manhã. Isso, para mim, eu acho uma coisa triste, lamentável, não consigo entender. Deixa o coração mandar aí, vai. Vamos lá, doutor, mano, está na hora do Deixe o Coração Novíssimo. Deixe o Coração Mandar. Oferecimento, Construtora Segura, Santa Emília Empreendimentos e Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Deixe, 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 é bom deixar, deixe o coração mandar. A noite é linda, nos braços teus, é cedo ainda, pra dizer adeus. Carnaval não é uma festa para corações sem paixão. Carnaval aqui, em Veneza ou em Marte, será sempre a mais visceral forma de celebração e a mágica transmutação do cidadão em fulino. O Carnaval talvez seja o mais sério contrato de cidadania, pelo qual a maioria da população combina uma trégua com o cotidiano banal e cai na folia. Carnaval é naturalmente reflexo da condição psicológica de uma comunidade, e o nosso não é exceção. Há bons tempos aquele em que Renato Mendonça e Jairo Simões nos brindavam com suas belas composições. Que maravilha, quando a nossa festa era um acontecimento pacífico e extraordinário na vida da cidade, e virávamos uma comunidade feliz. Músicas lindas que ficaram para sempre, hein, Zequete? Vou beijar-te agora, não me lembro, é mal, hoje é Carnaval. Mascarados perguntando, você me conhece? Hein, Chico e Inara? Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim... Há o hino do Carnaval da Bahia de Armando Sá e Miguel Brito. Colômbina, eu te amei, mas você não quis. Eu fui para você, um viejo feliz. Havia hora para começar e para acabar a festa, que deixava uma saudade enorme em nossos corações. Acabou o nosso Carnaval, ninguém ouve cantar canções... Diante da gravidade dos últimos acontecimentos, o sonhador de carteirinha me deu vontade de propor uma greve na folia. Seria uma forma de dizer não a este modelo de festa e seus privilégios, e que há tanto tempo vem pondo lenha na fogueira do rancor social. Lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Entretanto, o coração do Fulhão sempre fala mais alto. Vale a pena ser feliz, vale a pena acreditar. Mesmo com todas as dificuldades, não podemos perder o nosso bem mais precioso. Nem que seja uma linda fantasia. Um bem chamado esperança. Com um pandeiro ou sem pandeiro... Com dinheiro ou sem dinheiro, é preciso brincar o Carnaval pacificamente. A alegria vencendo o medo. É preciso cantar e alegrar a cidade, como nos lembra Lira e Vinícius de Moraes. Que nem tanto é preciso cantar. Da autoria do grande poeta brasileiro, Manuel Bandeira, trecho de O Pierrot Místico. Torna-a meu leito, Colombina. Não procures em outros braços os requintes em que se afina a valúpia dos meus abraços. Os atletas puderam dar-te o amor próximo das serviças. Só eu posto a ingenua arte das indefiníveis carícias. Meus magros dedos dissolutos conhecem todos os afagos. Para os teus olhos sempre enxutos, mudarem dois brumosos largos. Quando em êxtase os olhos viro, ah, se pudesses, fútil presa, sentir na dor do meu suspiro a minha infinita tristeza. Vocês acabaram de ouvir Deixe o Coração Mandar, com Walter Queiroz, edição José Rios. Deixe, deixe, é bom deixar. Deixe o Coração Mandar. Fala, Mau, aí, fala. O que é isso? Deu e encerrou aí com o Manuel Bandeira. Você fala, sabe por quê? Porque você não tem mínimo de competência para fazer nada parecido. Você é um esdrúxulo à figura. Tem até um recado aqui. Manda chamar Jerônimo. Leone Souza. Rapaz, essa quebrada de asa de Abraão me deixou excitado, diz ele. Repete esta voz que eu te peço em casamento. Não viaja, não. Escoça, não conhecia esse seu lado, Maria Betânia. Beijos. Intervalo comercial, que na volta aqui nós vamos bater um papo com o grande Jerônimo, o herói do Sertão. Precisa ver se ele trouxe o moleque saci com ele. E hoje, Mara, vem Marinha comigo mesmo. Melhor que ir à praia é ter uma praia em casa. Recanto Costa de Aratuba. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com total infraestrutura de lazer e segurança. Mensais a partir de 849 reais. Guarita, ciclovia, quadra por esportiva, clube com piscina, espaço fitness, salão de festas. Além de um centro comercial com tudo o que você precisa. Ah, e uma praia com acesso exclusivo para o empreendimento. Recanto Costa de Aratuba. Porque viver a vida é a sua praia. Vendas 99641-9001. Toda grande conquista tem em sua história uma jornada especial. Afinal, que sabor teria a vitória se não pudéssemos desfrutar de todo o aprendizado adquirido ao longo do caminho. Conheça o Intensivo Carreiras Jurídicas do SES e Múltipla Salvador. Serão 390 horas de conhecimento, 100% presencial, com o melhor corpo docente do país, a partir de abril. Gabarite nos principais concursos do Brasil para as carreiras jurídicas públicas. Para maiores informações, ligue 71-3341-1774 ou acesse portalmúltipla.com.br. SES e Múltipla Salvador. A sua jornada começa agora. A AVI, sua empresa de segurança, traz uma novidade. O monitoramento remoto e eletrônico com pronto atendimento por 24 horas, feito por uma empresa de segurança. O monitoramento remoto traz mais segurança e qualidade, o investimento mais adequado ao seu orçamento. Ligue 3263-3000 ou acesse grupoavi.com.br. AVI, sua empresa de segurança, há 15 anos na Bahia. Cumpre já o seu AP com condições que cabem no seu bolso. Residencial Santorini. O novo lançamento da BRF Realizações em Brotas. Apartamentos, dois quartos, suítes, varanda e lazer completo. E o melhor, financiado direto com a construtora em 100 meses. A BRF ainda entrega seu AP com áreas comuns equipadas e armários de cozinha e banheiro grátis. Ligue 3233-1380 e visite o decorado. Residencial Santorini. Sua vida com mais vida. www.construtorabrf.com.br Brincar e crescer, aprender de verdade Expandir o saber sem perder a identidade Mas qual a finalidade? Sabendo de onde vim, sabendo pra onde vou Saber é crescer, um girassol me ensinou Um conhecimento sem fim O futuro já me alcançou Sou capaz de realizar Mas um girassol desabrochou Eu falo, tu falas, we talk Juntos bem mais longe nós podemos ir Far, far away we walk Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim Eu falo, tu falas, we talk Juntos bem mais longe nós podemos ir Far, far away we walk Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim Escola Girassol 10 anos de bilingue com nossa cultura Boa tarde Boa Boa comida Muito boa Boa música O que é boa O clima do Salvador Boa Praça já está de volta na cidade Nos dias 25 e 26 de janeiro na Praça Nossa Senhora da Assunção Pertinho do Colégio Serra Vale, na Pituba Tem mais uma edição do evento mais de boa da cidade Salvador Boa Praça Gastronomia, moda e diversão pra todo mundo Siga nosso Instagram Arroba SSA Boa Praça E fique por dentro de tudo Anote aí Dias 25 e 26 de janeiro Praça Nossa Senhora da Assunção Pituba Não perca Venha de boa Apoio Boêmia A única puro malte que é Boêmia Shopping da Bahia Rádio, Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil Venha engordar sua cultura Fartura e abundância Vida e obra de Eliana Kertes Palacete das Artes na Rua da Graça Até 29 de março Entrada gratuita Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador Lexus Batre Instituto Solvi Shopping da Bahia E Governo do Estado Apoio IPAC e Secult Secretaria Estadual de Cultura Agora além de ouvir a sua rádio preferida Você pode ver os programas da Metrópole Acesse o Youtube Inscreva-se no Portal Metro 1 E acompanhe ao vivo Tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM Youtube.com barra Portal Metro 1 A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve Agora também todo mundo vê Jornal da Cidade 5h40, Dr. Mario Rapaz, nada melhor para uma sexta-feira Do que contar aqui no estúdio com essa presença luminosa, maravilhosa Que eu admiro demais e todos nós com certeza Do grande Jerônimo Jerônimo, que bom que você está aqui Boa tarde aqui na Metrópole Que é a minha segunda casa Em termos de comunicação Já conheço o caminho E fica às vezes irritado quando chega Não, pode ficar aí aguardando que vai te chamar E aí fica com aquele ódio Mas é normal A gente espera Aqui, o pessoal tem que saber que você chegou e entrou no estúdio É, não, eu cheguei É a sua casa, meu filho É para se livrar Que porra de ficar esperando E eu vi uma carreira retada Porque o meu carro estava com problema O cara levou o meu carro, né E começa às 5 horas o programa de Mário E eu cheguei aqui 5h05 5h05 Foi? 5h05 E você está esse tempo todo esperando É Ah, mas bom Eu tenho um rapaz Eu tenho que obedecer a ordem Também não vou quebrar, né Pessoal, fica aí esperando Que a moça venha ele pegar Tá bom Aí eu vi O Jerônimo Não aceite mais isso Tá bom Tomara que ele esteja ouvindo lá Não Não aceite Estou ouvindo Mas sacana Todo vi Você chegou aqui Você vem direto para o estúdio Não tem nem conversa Abre a porta e entra A próxima vez eu vou trazer Dois foguetes Para você saber Pois é Não, entra direto Você tem que chegar Que isso que estareça Você não concorda Claro, com certeza O Jerônimo tem que passar direto Agora, rapaz Vamos embora Conversa aí um pouco Com o nosso grande Jerônimo Vamos O herói Você se lembra desse negócio Que tinha na rádio? Sei Eu lembro do trecho da música Era Quem passar pelo sertão Vai ouvir alguém falar Do herói desta canção O Jerônimo Filho de Maria Homem Nasceu Serro Bravo Foi seu berço Natal E ele trabalhava Como o moleque saci Como o moleque saci É O herói do Dante dele Ele tinha uma noiva Chamada Aninha Que ele nunca casava É isso, isso É a mesma coisa De Fantasma e Lotala Isso, Fantasma Tinha uma noiva Najara Era um negócio Também não casava Nunca E Lotala Sempre Quando eu vejo o presidente Eu até me lembro De Fantasma E Lotala Era um negão enorme Quando eu vejo Os dois juntos Me lembra Esse negócio de revista Entendeu? Só falta o cachorro Capeto Rapaz, outro dia Eu vi uma declaração Do sujeito Fazer o papel de Robin Na dupla Batman Você viu? Ele disse que Batman Usava Rechimento Na cueca Para mostrar Que ele tinha Manjuba E que ele Robin Que tinha um manjubão Que o pessoal pediu Até para diminuir Fechamento Para diminuir O tamanho da madeira E a gente Tocava a sociedade É brincadeira É só as histórias De bastidores Da revista Agora A gente estava aqui Reclamando da chuva Nesse tempo E tal E você está lá Toda terça-feira No Pelourinho Mas não está Atrapalhando não A última terça-feira Foi a prevenção De que quarta-feira Ia chover E foi aquela bagaceira Desde quarta-feira Que começou essa chuva A chuva Ela vem Feito um ciclônico Dificilmente Acontece essas coisas Aqui em Salvador Choveu Você sabe Que desde o século XVIII Que toda vez Que chovia em Salvador Era desabamento É verdade Os vereadores Da época Mandaram uma carta Para o rei de Portugal Para mandar Verba Para fazer As alvenarias Algumas foram feitas Algumas foram feitas Teve o destino Normal Normal Mas o Pelourinho Está firme Estava falando aqui Que é a programação Do Pelourinho Incluindo O seu show Pagador de Promessas Está muito bom Eu não tenho aqui O organograma Das coisas Que estão sendo Pelourinho Mas eu sei Que vai ter Morais Moreira Amanhã Amanhã Eu vou Também Eu não quero perder Acho que tem Ana Mameto Tem amanhã também Amanhã Tudo é amanhã Alguns artistas Olha isso E o seu show Está ficando cheio Toda terça também Está ficando cheio Está ficando cheio Graças a Deus É na Praça Pedro Arcanjo Na Praça Pedro Arcanjo E Essa terça-feira Agora foi Foi interessante Apareceu uma cantora Chamada Simone Sampaio Acho que não me engano O nome dela E E E ela só Cantou hit De sucesso Fez tão bem A plateia Que ela Foi pra plateia Foi pro meio Da multidão E E E ela montou No pescoço De um cara E começou a cantar Então Aquilo foi uma coisa Interessante Né É Hollywoodiana Só faltou os câmeras Filminando Mas foi legal A galera gostou E o cara Tinha um pescoço Grosso Assim A moça Era muito bonita Eu até Eu Se ela me chamasse Eu ia carregar Mesmo na falta de costume Eu ia Quem é que não quer carregar Uma moça bonita Fazer uma de Como é aquela É Carregar Segura Como é aquela Segura A grua É a grua A grua Com certeza E os convidados Esse apareceu assim De repente Foi isso Ou você que tinha convidado Foi combinado Ou ela chegou na hora Não Ela já estava prevista Estava prevista É Agora O inusitado Do show lá É na hora Que se canta O direito do veado Porque Como é a história O direito do veado Uma vez Tocou aqui No seu programa Por volta Pela manhã Até há muito tempo Eu tinha feito O disco Aí Mandei pra cá Aí tocou Justamente Já vendo A discriminação Sim A coisa homofóbica Aí eu fiz Uma música Chamada Na Bahia Ele é agora Não tem discriminação Quem discrimina Veado Pode até ir pra prisão Pode até ser processado Por direito de cidadão Oi Samba Veado Cidadão Quem é que ele é Então Isso Muitas vezes Atraia Vários veados Subiam No palco Era bonito Na escadaria Na escadaria Tem hilda Você não vai pegar Esse violão Vamos ilustrando Isso aí Com o seu violão Eu quero ver Esse negócio Do direito do veado Porque mais do que nunca No Brasil Mais do que nunca No Brasil Esse direito Tem que ser respeitado Principalmente na Bahia Tem números tristes Mas quem disse Que viado Que só tem viado Que só tem viado O homem Tem também viado Também viado O homem Eu não sou muito bom Violonista Já fui um dia Mas eu vou tentar Sim Entende Né Na Bahia Ele é agora Não tem discriminação Na Bahia Ele é agora Não tem discriminação Quem discrimina Viado Pode até ir pra prisão Pode até ser processado O direito O cidadão Oi Samba viado Cidadão Que aquele é Cidadão Samba direito Cidadão Samba viado Cidadão Cidadão Mulha, viado, sapatão Samba, direito, cidadão Mulha, viado, direito Samba, viado, cidadão Oi Ligo, 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 ligo Ligo, ligo, ligo Tindom, dom, tindom, dom Tindom, dom, tindom, dom Aí o pessoal subia no palco? Não, até hoje Sobe Ilda Furacão Que é assim Um menino que tem Formação de dança Que o Lá o Não, aquele menino Qual é aquele? Zebria Projeto Axé Ele é dançarino do Projeto Axé E tem todas as características Ele é gay Mas eles adoram Eles adoram Entendeu? E na hora que diz assim E quem disse que viado que só tem viado homem Rapaz, sobe mulher É mulher de todo tipo e qualidade Entendeu? Tem mulheres lindas Às vezes sobe uma gringa Ela não tá sabendo O que é que tá acontecendo E botam ela em cima do palco Ela sambar E ela samba Mas é legal É legal Eu acho que É um ponto assim No meu show Que é Que é Já não assim Como diz os nordestinos É participativo Agora você falou do De que Do Da A qualidade das músicas de carnaval Hoje assim Que as músicas Não são mais preparadas Durante o verão Pra chegar no carnaval O forte Como é que você tá Por que você atribui isso aqui Repare só E esse ano mesmo Até agora não ouvi música nenhuma Existe 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 As rádios da Bahia Eu não quero A rádio A tropa É do meu coração Mas as rádios da Bahia Que sempre tocou A Cher Music Elas ditavam O sucesso no Brasil E até o mundo É verdade Começava daqui A minha preocupação Que o que fez morrer Esse movimento todo É um empresário Ou uma própria rádio Fazer Ah agora eu quero Fazer um som diferente Sabe E Inventar a roda Inventar a roda É isso aí Você disse tudo Aí O que acontece é o seguinte Hoje O A Cher Music É forte Fora da Bahia No Brasil inteiro E até no mundo Mas aqui na Bahia Sei lá É como a pessoa faz Eu não quero mais Brincar disso não Enjoei Vou pra casa Da minha mãe Eu achei aqui Sua música aqui O Direito do Viás Sim Cadê? Deixa eu ver aqui Abraão Eu me lembro Que chegou a tocar Acelerar É dos casas Tocando guitarra aí Viu? Dindão 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 Na Bahia Lê agora Não tem discriminação Na Bahia Lê agora Não tem discriminação Quem discrimina Viável Pode até ir pra prisão Pode até ser processado Por direito do cidadão Oi Samba viável Cidadão Samba viável Cidadão Samba direito Cidadão Samba viável Cidadão Dindão E quem disse que viável Que só tem viável homem E quem disse que viável Que só tem viável homem Tem também mulher viável Tem também viável homem Tem também mulher viável Tem também viável homens Samba mulher Cidadão Mulha viável Cidadão Samba Mulher Cidadão Samba direito Cidadão Samba viável Cidadão Samba mulher Cidadão Samba direito Cidadão Hum Rapaz, não tem quem não dança com uma música dessa, não é não? Não, pra frente Não tem E essa pegada acelerado, tem uma coisa de samba junino também, samba duro você tem essa vivência eu não tenho o que o pessoal do Manga não tem problema todo mundo é até pesado se você me permite, como aqui é democrático graças a Deus eu estava até falando para você, não foi James o terno de reis quando sai do pilorinho tem duas versões a primeira versão é aquela linda poeril, poética então começa aquela pureza descendo a ladeira aí vem a música olhei para o céu, só vi estrela meu bem, só vi estrela meu bem, só vi estrela já a galera aí deturpou, entendeu? aí resultado estragou o terno saiu do pilorinho até a lapinha cantando assim olhei para o céu só vi buceta só vi buceta e outra coisa aí tinha um grupo que respondia assim não chore não que lá vem pica coisa do pilorinho, né? uma versão ordinária uma versão ordinária e quanto mais e quanto mais os mais velhos vão dizer assim você diz respeito eu não tenho respeito aí piorava ainda aí acendia mais a fogueira era um problema agora eu quero me privar que eu participava disso no meio deles apenas uma areia naquela brincadeira aqui na Bahia eu tenho dessas coisas você sabe uma coisa fantástica é a volta do caboclo você já participou de algum outro? todo ano rapaz, a volta do caboclo é uma das coisas melhores que tem aqui na Bahia é mais aqui ainda é caretoso é formal é é 10 colher passando o tempo todo bebendo bebendo, é tá bebendo e também o dia da vingança se alguém quer se vingar vai destaque na volta da caboclo é verdade nós vamos pro intervalo comercial Ave Maria a gente continua aqui Ave Maria hoje pode pra gente ouvir aqui viu que é com Jerônimo isso Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Avenida Nita Garibaldi Centro Odonto Médico Itamaraty Sala 1208 Telefone 352-1880 Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Aqui os cuidados fazem a diferença Responsável Técnico Doutora Silvânia Rocha CROBA 14011 Abre o hotel restaurante Abre sim Abre empregos e novos negócios Abre a balada o shopping o táxi Abre o museu Abre o teatro Abre a festa Abre a empresa Quando a Prefeitura de Salvador abre as portas do novo centro de convenções um mundo de oportunidades se abre para a Bahia mais negócios mais empregos e mais desenvolvimento Novo centro de convenções de Salvador A Bahia precisava A Prefeitura fez Prefeitura de Salvador Para o Grupo André Guimarães construir significa mais que edificar Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves Acreditamos lançando a marca Cidadele referência em urbanização de bairros planejados Acreditamos e diversificamos com projetos para locação além de obras para indústria e varejo de grande porte E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho nas pessoas no Brasil Grupo André Guimarães A gente acredita A gente constrói Tem gente que vem aqui almoçar no restaurante Esquilo pelo sabor Tem gente que vem pela variedade de pratos Mas tem gente que vem aqui no Esquilo também por causa do ambiente É ideal para relaxar e bater um papo Vamos aproveitar e ouvir o que estão falando naquela mesa Esquilo Esquilo Agende uma consulta Agende uma consulta nas clínicas Clivale e garantam 2020 cheio de saúde Salvador Shopping Salvador Norte Shopping e Calçada 3310-0000 3512-8500 responsável técnico Doutora Maria Celane Serra Vale CRM 3912 Boa tarde Boa Boa comida Muito boa Boa música O que é boa O clima do Salvador Boa Praça já está de volta na cidade nos dias 25 e 26 de janeiro na Praça Nossa Senhora da Assunção pertinho do Colégio Serra Vale na Pituba tem mais uma edição do evento Mais de Boa da Cidade Salvador Boa Praça Gastronomia moda e diversão para todo mundo Siga nosso Instagram arroba SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo anote aí dias 25 e 26 de janeiro Praça Nossa Senhora da Assunção Pituba não perca venha de boa apoio Boêmia a única puro malte que é Boêmia Shopping da Bahia Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador a prefeitura que mais trabalha no Brasil venha engordar sua cultura fartura e abundância vida e obra de Eliana Kertes Palacete das Artes na Rua da Graça até 29 de março entrada gratuita patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador Lexus Batre Instituto Solvi Shopping da Bahia e Governo do Estado apoio IPAC e Secult Secretaria Estadual de Cultura Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus A-Ve 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 Maria Gra Posse plena oh 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 e e ben Amém. Amém. Santa Maria, Santa Maria, Maria. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. ZYC 296 101.3 Metrópole FM, a Rádio da Cidade. Metrópole FM. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube, inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com barra Portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. Jornal da Cidade. 6 e 4, Doutor Mário. E a gente está de volta aqui com o Jerônimo, o grande Jerônimo, o rei não só do sertão, mas também do litoral. É... Agora, Jerônimo, você se queixou de nunca ter sido convidado para participar daquele Festival da Virada? Pois sei, rapaz, né? Porque realmente, Jerônimo, se o Festival da Virada tem uma coisa assim, tem um foco turístico, né? E... Ou seja, o Festival de Música pretende mostrar ao visitante um panorama da música da Bahia e tudo isso. Jerônimo me parece uma... Muito obrigado, Jaime. Eu acho que você e essa galera aqui é suspeito de falar isso, mas eu só vou dizer uma coisa. As coisas boas são difíceis de se repetir, né? Tudo, tudo na vida, tudo que se repete muito não é boa coisa. E eu gostaria que Pegu pensasse nessas alternativas. Que as coisas ruins ficassem, mas também colocassem alguns aditivos, algumas coisas que dessem um pouquinho de cor, né? Não ficassem só na visão dos tons cinzas. Porque muita gente já amadureceu. Hoje, tem gente que não tem mais condição de sair do chão e levantar as mãozinhas e bater palma. É verdade. Hoje, eu sempre falei isso alguns anos atrás, que vai chegar um momento daquela pessoa que amadureceu, que vai querer compreender e sentir a música. Porque o tempo todo ela só fez pular, dançar e dançar até hoje. Porque isso, em geração em geração, isso vai passando, né? Só que as pessoas vão amadurecendo, estão querendo ouvir, estão querendo sentir. E é importante, a música eu acho que é o único canal que eu acho divino entre o ser humano e para outro ser humano. A arte... Agora, isso aí você acha que tem a ver também... O enfraquecimento dos blocos e o fortalecimento dos camarotes, você acha que tem a ver com essa coisa de... que as pessoas não quererem mais tanto pular ou, em alguns casos, não conseguirem mais, por uma coisa física mesmo. Tem um público que ficou mais velho, uma pessoa assim, um folião tradicional de axé, que hoje em dia tem uma idade que já não aguenta mais ficar atrás do trio, aqueles quilômetros... E você sabe que, antigamente, há pouco tempo atrás, uma badá de um bloco era caríssimo. Era mesmo. Caríssimo. E, muitas vezes, era um pano tão ruim, tão ruim, sabe? Por exemplo, os blocos afro, eles fazem com pano mesmo. É bonito. Sabe? Bonito. Quer dizer, a galera se esforça culturalmente para fazer o seu tema, seja lá como for. Eu cito cortejo afro, por exemplo. É o mais bonito. Para mim, é um dos mais bonitos que Alberto Pita sempre está imaginando. é uma pessoa inquieta e ele está sempre querendo fazer a coisa mais elegante do que é. Então, ele se esforça nisso. Aí, quando a gente parte para o bloco da classe A, onde o patrocinador é mais forte, entendeu? O trio elétrico, o som é poderoso. E o abadá, que eles pegaram esse nome africano, né? O que é abadá? Abadá é um pano que toda mãe de santo ou filho de santo coloca em diagonal, entendeu? E se veste. É chamado abadá. Então, a pessoa pegou esse nome e botou o nome de abadá. Mas, o abadá, começou as pessoas a enxergarem que aquele abadá era que não valia mais de nada. Não teve valor nenhum, né? Inclusive, eu conheço um cara que faz a pintura. Ele faz a plotagem da marca do bloco, tudo no abadá. E ele me disse, rapaz, várias vezes, o patrocinador era fechado assim, em cima da hora, no dia. Aí mandava, tem que pintar mil. E aí pintava no dia e mandava sem secar. Chegava na avenida e o pessoal começava a derreter. Com o suol, né? É, e a chuva, alguma coisa assim. Aí começava o abadá a escorrer pela pele. O pessoal saia e chegava todo colorido em casa. Pois é. Isso é... Talvez veio... Gerou um desgaste... Um desgaste. Do formato, né? Um desgaste. Tem gente que, hoje em dia, talvez esteja até enganada, né? Claro que, por exemplo, uma pessoa forte, que tem uma música forte, penetrante, como o Bel, né? Bel, que hoje ele faz um trabalho solo. Sim. É impressionante você ver as pessoas ficam lá, vendo ele na hora... A saída dele é uma coisa impressionante. O que a gente viu ano passado foi o mais cheio, né? Foi. O bloco dele estava lá intacto. Parecia que era anos 90. É. Milhões de pessoas atrás, milhares. Muito legal. Eu fico impressionado com isso. Não pode mentir. Embora eu, ao longo da minha vida como artista, eu nunca capitaniei um bloco, né? Eu sei que, naquela época, que eu arrisquei tocar guitarra baiana e tal, que eu saí no bloco Filhos de Dodô, mesmo assim, os outros blocos, você tinha de ter um repertório inspecionado pela diretoria, né? A diretoria avaliava aquele repertório para você colocar e tocar no carnaval, né? E isso gerou a profissionalidade de artista de trio elétrico, né? E foi uma coisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, não tinha liberdade de escolha musical, né? Agora, na sexta-feira passada, eu falei aqui da sua Lambada da Delícia, que foi feita para um bloco, né? Foi. Originalmente. Um bloco chamado Brilhaê. Conte um pouquinho. É o seguinte. É... Lui Muritiba, meu amigo, que era o cantor principal do Brilhaê, um bloco que foi feito por Jorge Gouveia, e que fez, assim, um dos trio elétricos mais sofisticados, mais além do futuro do que da atualidade. Um trio elétrico lindo, e eu aí cantei a música para Jorge Gouveia, assim... Já é carnaval, cidade! Acorda pra ver! A chuva passou, cidade! E o sol brilhaê! O sol brilhaê! Né? Brincar de menina fazendo menino. Porque, você sabe, né? Um poeta, um filósofo baiano me disse assim, Carnaval é o momento da cúpula, aonde as moças que estão saindo da adolescência, entendeu? Meio adultas, sem ter coragem, ou não, de fazer... Menino. É menino. Inclusive, muitos filhos de carnaval, né? Pessoal que nasce em outubro, novembro. Muito, muito, muito. Feitos na folia. Então... Já minha amiga Cida Lobo, que tá morando lá na Paraíba, disse assim, não, capital, carnaval é a festa da vulva. Né? Mas aí, como é que a música passou de sol brilhaê pra o sol vem aí? O sol vem aí. O sol vem aí. Não, porque a música não foi bem recebida. Quer dizer... O bloco não absorveu o repertório. Não absorveu. Não absorveu. Entendeu? É... Enfim. Mas a música tá aí. É, a música... O bloco passou e a música continua. Eu fiz a introdução... Essa música é... Eu criei a introdução... Fiz essa introdução e fiz a adaptação pra música do deputado Cristóvão Ferreira. É isso que eu ia perguntar. Ele usava essa trilha, né, velho? Ele usava muito. Ele era seu parente, não era? Hein? Ele era seu parente, Cristóvão Ferreira? Não, não. O pessoal dizia isso. Meu amigo, gostava muito dele. Para deputado estadual, Cristóvão Ferreira. A Bahia já conhece. Cristóvão Ferreira. É, rapaz, eu gostava muito dele, sabe? Ele... O pessoal de sacanagem lá da Assembleia, os políticos diziam que... Ele um dia foi num candomblé e aí chegou o pai de santo cantando... Vou virar bicho do mato pra comer vocês tudo. Aí diz que Cristóvão botou a mão na cadeira e saiu primeiro eu, pai. Só de sacanagem, rapaz. A gente tinha nada que ver. E aí todo mundo começava a chamar ele de Painho. Agora, ele era tão inteligente que aí ele também, quando ia falar com a pessoa, chamava você de Painho. E aí, Painho, pronto, ele já anulava com isso a conversa. Anulava com todo mundo. Não, e tinha outro jargão dele que ia fazer muita paz pra você. É, muita paz, isso, muita paz. Olha, uma vez eu vi uma... Teve uma campanha que ele foi candidato a prefeito. Foi. Foi, foi em 88, rapaz. Foi em 88 que eu fiz na minha sucessão. Aí tava a discussão de um e de outro. Aí perguntaram a ele alguma coisa. Ele me disse assim, ó, eu tô de acordo com os dois. Os dois... Muita paz. E Jerônimo fez também uma carreira longa, assim, de jingle, né? Você tem vários, né? Eu e Vévé, não. Eu e Vévé fomos felizes com o jingle ACM. De ACM, meu amor. De ACM, meu amor. Que, pra mim, é o clássico... É mesmo. É, com certeza. Dos jingle, entendeu? Primeiro com a polêmica de ACM, meu amor, a palavra ACM, meu amor. Ele foi, o próprio ACM foi o primeiro a aceitar. Ah, o pessoal que não tinha provável. É, assim, assim, é mais ou menos a história, né? Que eles queriam uma outra frase, como ACM, meu amigo. A Bahia já conhece. Né? E a gente colocou ACM, meu amor. Aí ele disse... Não, essa coisa é de viado, mano. E chega Antônio Carlos e fala... Não, é ACM, meu amor. E aí ficou ACM, meu amor. É... Foi fantástica. É. É fantástico, né? Ajudou até um pouco a quebrar a imagem do Malvadeza, né? É, claro. E de uma coisa que ele sempre fazia questão de divulgar, que era o amor dele. Pela Bahia, né? É. Verdade. De alguma forma, o amor de Antônio Carlos sempre foi grandioso pela Bahia. Com certeza. Agora, o negócio de Malvadeza, porque eu me lembro que eu era menino e tinha um maluco na Vasco da Gama, chamado Antônio Malvadeza. Ele fazia assim, ele pegava um canivete, assim me falavam, né? E naquela época tinha um bonde que passava pela Vasco da Gama e ia até o Rio Vermelho. É, Rio Vermelho de Baixo, que chamava. Passava por ali. Era o Rio Vermelho de Baixo. De Baixo. Ele botava um canivete assim pra cortar as pernas da pessoa no bonde. Nossa Senhora! É por isso que era chamado de... Era na época que o Malandro usava muito navalha. É, navalha. Tinha gente que... Eu tava sentado aqui, você aí, e eu dava navalhada em você com um elástico. Eu vi muito isso no piloto. E puxava. Abria, se cortava e se... É. E o pessoal usava camisa de seda justamente pra evitar isso, né? É. O mestre rege até hoje só na camisa de seda. É. Agora, Antônio Carlos, esse negócio de Malvadeza, tem uma origem também que é o seguinte. Quando ele era jovem, bem jovem, ele morava ali na Rua da Independência e fazia parte da turma do Campo da Pólvora. É na época que em Salvador tinha a turma dos Barris. É. Tinha a turma da Piedade. Tinha a turma do Campo da Pólvora. E eram todos muito porradeiros. É isso. Muito porradeiros. Jogavam bola, mas também um brigava com o outro, sabe? Era uma briga romântica, pau a pau. É, isso. Exatamente. Não tinha negócio de arma. Não, não, não. Era porrada mesmo. E Antônio Carlos era porradeiro. Porque ele sempre foi muito esquentado. Você sabe disso. Ele tinha um gênio. Ele para estourar é pudacar aquela palha. Sai de perto dele. Sai de perto dele. O primeiro murro é dele. Daí que veio esse apelido de Malvadeza. E no Brasil não se conhecia. Ele tem até uma entrevista publicada em um livro que ele conta essa história. Ele tinha, nós tínhamos brigado, né? Porque eu trabalhei 14 anos com ele. E até hoje eu tenho muita saudade. Se não brigar não tem graça. É, pois é. Mas foi uma briga brava. Nós dois ficamos 7 anos brigando. Aí, rapaz, um dia eu fui encontrar com o General Golbery, que era o chefe da Casa Civil de Ernesto Geisel, para conversar um negócio com ele. Cheguei e disse, General, você só sabe qual é o apelido de Antônio Carlos? Eu disse, não, Malvadeza. Aí, rapaz, Golbery espalhou. Aí ele, para contrabalançar, inventou o que era também a CM Ternura. Eu cheguei e disse, ele pode ser até o médico e o monstro. Malvadeza e ternura. Eu fiz o jingle de Paulo Soto. A gente estava escalado, eu e o Vévé, para fazer o jingle de Luiz Eduardo, que infelizmente veio a falecer. E aí Paulo Soto entrou na substituição. E a gente fez um samba bonito, rapaz. Um samba exaltação. O povo sabe, mas agora dessa terra... Eu não me lembro, só... Era um... Depois a gente fez César Borges. Depois a gente fez Embaçaí, com Lazo cantando. Foi um arraso. Mas qual foi aquele Desembaçaí, não? Não. Não. Esse é... Moraes Moreira fez uma música. Desembaçaí. Desembaçaí. É sacanagem. É o jingle de Desembaçaí. Não. Desembaçaí. Pelo amor de Deus, né, Mário? Ia ser uma sacanagem. Eu e o Vévé colocamos num poema de Embaçaí. Eu até encontrei com ele ontem, rapaz. Com Embaçaí? Até porque eu não vi Embaçaí também. Eu gosto dele muito. Embaçaí e assim... O inominável. Dizia... Embaçaí, o significado... Não sei, né? É água cristalina. Embaçaí. Embaçaí. Tem uma cidade aqui. É em Dias Dávila mesmo. Passa o rio lá. Porque agora não é mais cristalino, não. É uma ruidíssima. É uma ruidíssima. Eu sei. Você já fez algum jogo pra Petrobras? Não. É limitando Embaçaí. É limitando. Porque Embaçaí dizia Petrobras. Eles ficavam... Rapaz, deixe de ser perverso. Vai cuidar da tua vida. É. Você sabe onde estão suas filhas agora? Seu filho e sua filha? Sim. Não sabe não. Sei. 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 Não sabe não. Não sabe não. Casa que manda sou eu. É. Você sabe que a jovem namora com o Zando? Não. Isso aí do passado. Outra que namorava a minha filha, não. 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 Mas tem gente pedindo aqui a Quirica na busanha. Matias, tá na linha 1 aí. Alô, Matias. Matias. Ele queria falar sobre a Vé Maria de Jerônimo. Derrubou? Não, não. A ligação caiu mesmo. Conceição, você que derrubou. Você é um sacana. Conceição. Muito bem. Oi. Oi, Mário. Oi, Mário. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde a todos no estúdio. Parabenizar o que você está no Jerônimo. Obrigado. É do meu tempo, né? Concei muito a Jerônimo e a alegria ouvir lá suas histórias. Agora, como ele diz, né, Mário? A gente não vê os novos talentos. Tem oportunidade. O festival do verão todo dia. Você já sabe quem é. Todo ano, né? Tem a medicação de direcionar sorte para todos. E outra coisa, Mário, que eu sinto falta é de festival de vozes. Novas vozes. Como você disse? Mas os antigos falem feia. Como é que fica? É, não sei. E aí, Jerônimo... Não, é sempre... A Bahia, graças a Deus, é dotada de grandes talentos, de grandes artistas. E o que eles têm de fazer é lutar como todos lutaram. Não é fácil, entendeu? Não é fácil. Porque até quando você quer colocar um... Alguém, assim, de sua preferência. Você quer ser o padrinho de alguém. Fica difícil. Entendeu? Porque se torna até antipático. Imagine. Meu filho tem uma banda de reggae chamada O Centro. Iraktan. O nome da banda dele é O Centro. Banda de reggae. Ele está inscrito no CONCÁ. Lá aí, no negócio do carnaval. Mas se eu... Imagine. Eu... Já tenho dificuldade de tocar no carnaval. Chega lá para dizer... Bota aí meu filho. O que é isso e tal. Não. Ele está lá. Ele está lutando lá. É demais também, né? Está lutando, né? E o que eu digo a todo artista é... Não desista nunca. Entendeu? Nem dê um passo atrás. Sabe? Para tomar a força. Não faça isso. Vá para frente o tempo todo. E se você canta, agrada três, quatro pessoas, tenha certeza que isso é o começo do sucesso. Né? É por aí. Não, não... Enfim. Como dizia... Mas tem aparecido... Esse negócio que essa menina falou de festival de verão, por exemplo. Você saber sempre mais ou menos quem é. Entra um internacional, assim, tudo. Mas o resto é sempre a mesma coisa, né? É. É por aí, né? É por aí. Quer dizer... Eu estou... Eu estive... A semana passada teve o aniversário de Luiz Caldas. E eu fui convidado a participar. Eu, Brown, Duval Lelis, Ricardo Chaves, até Gilberto Gil esteve lá também. Foi lindo. E a gente estava conversando sobre, justamente, no backstage, a gente conversando sobre o problema da música do Axé Music. E eu estou propondo fazer o Axé Music Festival. Um festival de Axé Music, mas que não seja aqui na Bahia, por enquanto. Esse festival aconteça em São Paulo. Por que em São Paulo? Porque em São Paulo o público adora a música baiana, mas gosta, entendeu? E a ideia de fazer esse festival com artistas super conhecidos e artistas entrando na... Como tem o festival de Montreux, como havia, era assim. Pois é, rapaz. Tem que abrir espaço para os jogos e para a gente. Nesse festival, só quem ganha dinheiro é o produtor e o músico que trabalha. O artista, não. O artista, ele está ganhando ali a... Visibilidade. A visibilidade. Isso. Tem de ser assim. Porque se pensar em cada artista ganhar X real, aí fica sempre os mesmos ganhando dinheiro. Entendeu? É isso mesmo. Eu acho que festival é isso. Um festival que não é concorrente é um festival de troca de informações, troca de estilos. Entendeu? Cada um tem a sua personalidade musical, porque isso tem aqui na Bahia. Agora vem cá essa ideia que você falou aí de... Que vocês conversaram no aniversário de Luiz Calda. Tem alguma chance de alguém tocar isso ou o James pode ser o produtor aí? Não. Isso eu já estou convocando sem medo. Entendeu? Porque não é a descoberta da roda, mas é a descoberta da sobrevivência. Isso. Entendeu? Esse festival de achar músico tem que fazer sucesso em São Paulo para quando chegar aqui na Bahia chegar com força. Mas força mesmo. E credibilidade. Eu vou cair para a história. Eu li um livro. Foi um almanac lá no público, né? Chegou o maluco. Chegou cedo. Agora entendi. Chegou o que faltava. Tudo bom, Zé Eduardo? Vestido de branco assim, todo preparadinho. Eu quero dar um passeio naquele transatlântico seu. Eu tenho uma lancha. Que maravilha. Que maravilha. Eu tenho o saveiro de vela de sal, mas moro nessa e ele vai pegar corrida. Mas diga e continue aí, Geraldo. Conte essa história. Você sabe que mais ou menos cinquenta ou cem anos de... Não, cinquenta anos da independência da Bahia. Isso eu li no almanac que a elite baiana, os poetas, os intelectuais, resolveram fazer. Não. O verdadeiro herói do 2 de julho é um caboclo. Ele tem de botar um caboclo. Aí chegou e chamou um cara ali. Vem cá. Bota umas penas aí. Vista. A pena vai ficar em cima do carro de boi. Você vai desfilar. Aí pronto. Lá vai o cara, né? Desfilando como um caboclo. Aí faz assim. Peraí, rapaz. Qual é? Você fica o seu cara. Peraí. Aí, quando chegou no meio do caminhão, o cara se retou, saltou do caminhão e foi embora. Aí, por isso que bota as duas imagens do caboclo na caboclo, para justamente evitar isso. Né? Então, é por isso que a gente tem de fazer esse festival fora daqui, entendeu? Para a gente não virar o caboclo, entendeu? Mas é que num carro de boi aqui e ninguém vai prestar atenção. Rapaz, Jerônimo, Mário, Alexandre, James, Jerônimo é um lutador para sobreviver. Obrigado. Para sobreviver. O cara faz um evento, Mário. Chico sabe. Aliás, deixa eu parabenizar Chico pelo clipe que ele fez de Ivete Sangalo, que é uma coisa fantástica. fantástica. O clipe de Ivete. Ave Maria. O clipe em menos de 24 horas. Dá uma olhadinha quanto já bateu aí. Parece que já bateu mais de 500 mil visualizações. É uma coisa impressionante. E o clipe, o local, tudo fantástico, fantástico. Onde eu falei com ele? 182 mil. 182 mil. Isso. Começou, ele lançou ontem, meia-noite. Não, hoje. Há 100 horas atrás. Pois é. Imagine, já tem 188 mil visualizações. E o clipe, fantástico. Tudo, tudo. Pelo amor de Deus. E Jerônimo, que eu falo que ele é um lutador, Mário. Porque eu fui algumas vezes ver Jerônimo na escadaria. Na escadaria. Lembra? É claro. James também já deve ter ido. E eu nunca denunciei que ele estava lá. É. É. E era denúncia mesmo. Ele devia estar... Eu faço assim pra ele. Ele devia estar numa situação complicada. Não, porque tem cantor que às vezes você chega e o pessoal... É, Mário. É, Mário. É, mas comigo não tem problema não, porque eu sou um homem sério. Jerônimo tá exato. Me escolheu. Não, de maneira nenhuma. Aí eu dizia... Olhei pro céu. Aí eu dizia assim pra ele. Bicho. E ele não tem, ou nunca teve, ou teve agora, uma verba... Não. Do estado, do município, pra tocar aquele empreendimento dele. E, Mário, é toda terça. Eu fui lá uma vez. Tava caindo um toro na cidade. Aí eu perguntei, será que vai ter Jerônimo? Será que não vai ter? Bicho, o toro. E ele botou um torozinho. Um torozinho de plástico. A escadaria entupida. E ele tocando. E uma vez eu entrevistei ele. Eu não acreditei. Ele não tem um real. O som, o microfone, tudo é dele. Como é que você consegue fazer isso? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Até dinheiro emprestado na mão de cigana, eu tomei. Entendeu? Eu digo isso só porque... Eu sou lá de... Eu tenho um sítio lá em Diardal, no Abraão. É. Lá no Cristo Rei. Eu sei. É. E, por conseguinte, estou até criando peru. Será que você tomou mesmo? Ah, não fale, não sobra. É doido, ele adora o peru. Para ter o evento? É, para poder pagar. Porque, por exemplo, os músicos... Quando a gente começou o ensaio, a gente não acreditava que ia aumentar o volume de pessoas. Aí você sabe, começou a aumentar a gente. Aí um sentia uma dor no pé e eu tinha que dar o dinheiro. Outros que não... Queria voltar de transporte para casa, eu voltava. Então... E as pessoas que trabalhavam para carregar os equipamentos no palco, desarmar o palco... Eu tinha que pagar essas pessoas. Entendeu? E você bateu na porta da prefeitura? Ah, claro. E dizia o quê? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque aquele espaço ali é um espaço que pertence à igreja. O que é que tem o Kikaká? Não tem nada. Não tem nada a ver. Não, eu e nós ficamos um tempo, o Pelourinho não acontecia absolutamente nada. Nada. Pois é. Não acontecia nada. Nada. Entendeu? Eu aqueci o comércio ali da ladeira. Isso, isso. Todo mundo começou a ganhar dinheiro. Olha, eu contratei uma baiana de Acarazé no início. Eu pagava para ela o resto do feijão que sobrava. Entendeu? E isso, quando passou uns três meses depois... Não sobrava mais nada. Não sobrava mais nada. Entendeu? Não sobrava mais nada. E ela me dizia assim, me dizia orgulhosamente, eu formei minha filha aqui na escadaria. Vinha terça-feira, um dia, Mário. É, eu sei. É, eu sei. Agora, ontem encontrei com vovô do Ilê. Ele dizendo, rapaz, que não acha patrocinador pro bloco, porque tem muita empresa que não quer ver o seu produto vinculado com a negritude, rapaz. Isso não é uma sacanagem total? Demais. Não é? Demais. E até pouco tempo, eu não sei se ele conseguiu alguma coisa do Estado ou da Prefeitura. O pessoal faz aquele negócio todo. Conseguiu? O vice-prefeito Bruno Reis anunciou que a Prefeitura vai patrocinar a noite da Beleza Negra. É. E não tinha patrocínio também. É, não tinha. Pô, deu um negócio, rapaz. Aqui na Bahia tem umas coisas muito doidas, viu? Tem? O Lodun também. O Lodun penou aí um tempinho. Continua penando. E esses caras são os guerreiros, mano. São os guerreiros. É verdade. Caralho, os braus não vai tocar aqui esse ano. É, tá. O Archer Music, fora daqui, tá um maior sucesso. Entendeu? Quer dizer, aqui que todo mundo tinha um espelho pra se achar lindo, jogaram o espelho fora. Entendeu? E os outros pegaram. Então, a cidade não é mais do chum. É, mas Jerônimo hoje toca no iate. É, eu vou tocar no iate. É. No dia 2 de fevereiro. Dia de Emanjá, é? Dia de Emanjá. Divulga essa zoa. Ah, é mesmo? Que horas é que vai ser isso? Eu vou tocar, me parece que é às... Sete e meia. Às sete e meia. Às vinte horas. É, por aí. É, às vinte horas. Agora, você sabe quem também é culpado de muita coisa, porque patrocinava cada merda? Esse rapaz que tá aqui, quando ele tinha um programa dele, que ele ficava botando umas bandas mais perreché, vagabunda, ordinária lá na Ribeira, com umas mulheres assim, semi-nuas, pra poder pegar audiência. E olhar pro céu, né? Rapaz, eu sempre assisti o programa dele. E eu dizia aqui no ar. Antes de ele trabalhar aqui, muito antes. Porra, eu assisto todo dia o programa. O nego me esculhambava. Como é que você, um homem inteligente, fica assistindo o programa Bocão? É ótimo. Eu sempre disse, é ótimo. Só tem uma coisa que não presta. É quando ele vai pra Ribeira. E olha que quando eu vim pra cá, esse homem brigou com o mundo, rapaz. Eu pensei em desistir. Abri aquela sala dele e disse, ô Mário, vem a cá. Vamos desistir. Desistir um cacete. Você é bom demais. Eu não me esqueço de um ouvinte. Eu tava em Guarajuba descansando. Eu tô ouvindo aqui. Eu era viciado. Sempre foi viciado. Sempre. Em ouvir Mário de manhã, né? Ele tinha um editorial, então, fantástico. Balançava secretário, governador. Ele até parou daqueles editoriais dele maravilhosos. Aí eu toio lá. Daqui a pouco a mulher entra. Mário! Você vai deixar esse bocão ir pra aí, é? Vai melar seu microfone de sangue. Meu Jesus. Aí agora não vai ver não. Eu não vou ouvir mais a rádio. Claro. Hein? A reação foi essa, velho. Não vou ouvir mais a rádio. Eu vou trocar. Eu digo, você vai mudar. Deixa ele vir aqui. Ouça. Aí também uma porrada depois. Pô, rapaz, é mesmo. Ninguém tem esse peito não, viu, amigão? Esse peito aí de botar na mesa e dizer. Eu já vi muitos dizer assim. É melhor, rapaz, ele sair. Deixa ele lá. Deixa a gente tocar nosso barco. Ele botou o peito. Mas era onde Carnaval o senhor tá fechado, sua agenda? Graças a Deus. Baia Tussa, município? Não, Salto. Salto. Município. Entendeu? Baia Tussa. Eu quero que ela se dê bem. Eu quero que ela se dê bem. Entendeu? A Baia tosse. E tosse muito. Tem gente perguntando exatamente isso aqui. Pergunte a Jerônimo se ele também tem a mesma dificuldade de várias bandas pra receber o cachê do Carnaval. Eu tenho. Eu tenho. Agora, eu prefiro muitas vezes ficar silente. Porque na Bahia, se brigar, aí pronto. O cara se reta, não paga. E aí? Melhor demorar um pouquinho. Não paga e não contrata mais nunca. E não contrata mais nunca. Trava você na sua vida. Eu não sei se isso... Todo mundo faz isso. Entendeu? Eu não posso colocar todo mundo mais. E isso é uma característica humana, né? Agora, só que a pessoa é o seguinte. Se o dinheiro fosse dele mesmo, do bolso dele, ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas não é dele. Não é. Nenhum tá na linha. Não tá aí? Nenhum? Tô, sim. Tô há horas aqui. Tô esperando pra falar desse cara aí, Jerônimo. É. Eu cortei da foto do senhor antes do senhor Mário. Com o Evaldo Jorge. Tava muito elegante. Hum, tá. Esse cara aí eu admiro. Eu fui músico. Muito tempo conheço Jerônimo. Entendeu? Tava todo já pastado há muito tempo da música. Aí... E Jerônimo é... É um cara fora de série. Não mudou nada. Continuou mesmo um cara humilde. Um cara bom. Muito obrigado, Nenhum. E teve um cara que disse a ele uma vez. Enganou o que disse. Depois foi pedir desculpa a ele. Ele sabe o que eu vou falar. Se ele quiser falar, ele fala. Disse a ele... Ah, cara. Essa música aí... O cara dizendo que é o hino da Bahia que não sei o quê. Não sabendo que ele tava diante de um grande crânio. Certo? De um grande músico. Depois foi pedir desculpa a ele. Ele sabe o que é. Apaga. Eu não me lembro, não. Essas coisas tristes assim. Eu apago. Eu apago. E outra coisa, viu? Eu acho que eu não quero que seja hino, não. Porque se for hino, as pessoas vão sentir ódio pra cantar. Entendeu? Porque vai ser obrigado. Vai ser obrigado. Não é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas eu acho que hino, não. Eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta. Essa música é do Chumis, Bebeca Lazan. Tem milhares de histórias. Tem de pessoas que se conheceram, se casaram. Entendeu? De toda... Tem pessoas que a lágrima vem aos olhos. Quando ela se lembra que ela ouviu essa música em algum lugar. Sempre teve coisas boas, né? Ocorrendo através dessa música. Eu acho que essa música, ela tem uma mensagem boa. É fantástica essa música. É demais. Do Chumis. Essa música aí, amigo. Perfeito. Você estava abençoado quando você fez o negócio. A gente não sabia. A Bebeca sempre dizia. A música tem caminhos que a gente não sabe aonde ela pode levar. Muitas vezes, ela pode ficar parada. Muitas vezes, ela joga você no precipício. E muitas vezes, ela deixa você seguir. Bebeca tinha uma relação de 60 gravações. Nacionais e internacionais. De Edu Chumis. Que coisa fantástica, né? É fantástico. É fantástico mesmo. Eu não sei lhe dizer. Eu não sei lhe dizer porque ele... Ele tinha isso. Só vou perguntar um dia pra viúva. Pra Lídia, a mulher dele. E se ela tem isso guardado na mão de... Que deve ter. Entendeu? Ele sabia de tudo. Tanto é que, uma vez, o Bebeca fez um pós-folio. Eu até botei nas redes sociais. Dizendo assim. Eu sou Bebeca Lasanjas. Tenho tantas músicas gravadas. E aí, começa a mostrar os jingles que nós fizemos. Como pós-folio. Legal. João Carlos tá na linha 2. Alô. Boa tarde, mano. Boa tarde. Pô, mas desde de manhã que eu quero falar. Você tá falando em carnaval. Você hoje falou em espanhol. Você lembra do grupo espanhol na Vitória? Claro que me lembro. Inclusive, assisti a um espetáculo da orquestra Cassino de Sevilha. Onde cada músico tocava vários instrumentos. Perfeito. Me lembro, me lembro, sim. É isso aí. Eu queria saber se eu fui uma vez ali numa festa de 15 anos ou num grito de carnaval. É, Clujmar, ali no corredor da Vitória. É, sim. Perto da boate de Escavá, que você funcionava, frequentava muito lá. Pegando o Grinfa. Boca. Maior comentor de Grinfa. Luiz no 1. Esse nome, Grinfa, é clássico, né? É hoje. Rapaz, agora tá se perdendo. Grinfa. Luiz, na linha 1. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Jerônimo, eu gostaria de saber, aquela turma aqui na Lavagem do Bom Filho, uma banda muito ótima das meninas, ótima, ótima. Todo ano eu tô junto com vocês ali. E sobre eu, a família toda, sobre todo mundo. Eles tocam, fazem ensai em algum lugar, você leva pra tocar junto com vocês. Na verdade, o grupo Batalá é uma escola de percussão, feita por meu amigo Giba Gonçalves, que é diretor do Cortejo Afro. Olha, ele tem em 27 países, 45 escolas de percussão. Se você bater aí, Batalá, você vê aí, Batalá Mundo, você vai ver. E todo ano, vem assim, esse ano veio 90 mulheres. O grupo Batalá de Sergipe, o grupo Batalá da França, o grupo Batalá da Grécia, o grupo Batalá do Boston. Maravilha isso mesmo. É, tudo junto. E elas vão tocando samba reggae num bloco que eu fiz, que só sai na Lavagem do Bom Fim, chamado Orixalá. É um bloco temático que a gente mostra gravuras de orixás em uma frase bem grande, escrito, Deus ama o povo do candomblé. Pra acabar com essa coisa da intolerância. Isso, que tá forte, viu? Tá, tá forte. Né? E você sabe que essa coisa do candomblé é uma religião tão antiga, tão antiga, tão antiga, que ninguém sabe quando começou. Entendeu? Tem suas histórias misturadas com a mitologia grega, sabe as coisas, sei lá, tudo isso. E a gente sai. Então sai esse grupo Batalá tocando. Todo ano a gente sai cedo. Sai esse ano? Saímos. Mas a gente perdeu a saída porque a gente sai na frente de todo mundo. Saíram os religiosos na frente. Ah, exatamente. É porque... Sabe como é que é, né? Você sabe que religião também é sucesso, né? É. 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 Religião é sucesso. Trânsito, Aragão. Trânsito, Aragão. Sim, doutor Mário. O trânsito na metrópole. Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança. Só a AVI tem 3263-3000. E Gébor mais perto de você. Comércio Pituba, Lucaia e Santo Antônio de Jesus. A Transalvadão informou que unidades do órgão já estão na Avenida Luiz Biana Filho, a Paralela, ali na altura do Etno Wild, para fazerem as alterações no tráfego em decorrência de um show que ocorrerá por lá. Eles informaram que o viaduto da Orlando Gomes será interditado tanto para subir quanto para descer e os motoristas que forem para o ET precisarão fazer o retorno no viaduto localizado após o parque de exposições. E olhando aqui pelo Waze, os usuários indicam muita lentidão na Avenida Mário Léo Ferreira, Bonocó, nos dois sentidos, em toda a extensão da ACM e da Tancredo Neves e também na paralela no sentido aeroporto. Então, quem puder evitar essas regiões, evite, porque a situação está bem complicada por lá. Camille Martinho para o Jornal da Cidade. Voltou. Ai, 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 ai. Aqui também com o grande Jerônimo e a chegada aqui do grande Zé Eduardo. Você vai trabalhar no Carnaval, Zé? Trabalho pela TV normal, o programa é três horas e meia, quase uma transmissão. De dez para meio-dia até três e vinte. Todos os dias? Não, sábado e domingo para. Sim, sábado e domingo. Mas dois dias de semana você trabalha? É. É? É pau puro. É quase uma transmissão. Eu vejo. Quase uma transmissão. Mas você trabalha onde? Lá no estúdio ou você vai para a rua? Eu fiquei muito na rua. Mas ano passado eu prefiro ficar no estúdio. É melhor, não é? Porque não tem bebida também para poder me perturbar de repente. Você imaginou você na televisão, você sair como saiu do camarote? Entregando carta. Entregando carta. Aí vai ser um horror, não é? Reimaginou? Cartão do Mamona. É. Mas é o tempo todo isso aí. Mas é bom, rapaz. Eu estava tomando refrigerante. Tinha uns quatro cubos de gelo no refrigerante. Agora você ouvi como? Agora você ouvi como? Era o Guaraná champanhe. Porque o neném é que é amarelinho. É, que é amarelinho. É o Guaraná champanhe. O seu Dodô e o seu irmão faziam assim. Cadê meu chá de alumão? Chá de alumão é ótimo. Você sabia que Jerônimo tem um filho com Sarajani? É. Eu tenho um filho. É esse que é o artista? Daniel. É o artista? Não. Os dois são artistas. Os dois são? Eu acho que Daniel agora é ligado mais à arquitetura. Ele está trabalhando na... E esse que você falou agora há pouco. Iraquitã. O primeiro filho... Meu filho, Iraquitã, é que tem uma banda chamada Centro. É o que está indo para o Conká para disputar lá. Ele toca reggae no Conká. Ele está para disputar lá. Ah, vai sofrer um pouquinho. Ele vai. Ele vai. Ele... Ele é guerreiro. Não tem aquela mão de Mario Kert, não, pá? Aquela mão. Bota a mão de Mario. A mão de Mario, ele toca logo na primeira fila. Que mais negócio de mão de Mario? Para que história é essa? Eu estava aqui... O filho dele... Sim. É artista. Sim. Está no Conká. O Conká é onde todos os artistas... 180... É o Conselho do Carnaval. 180, 300 artistas se inscrevem para tocar no Carnaval. Ah, sim, eu sei. Eu estou dizendo que vai voltar a pegar a sua mão. Entendeu? Não, é legal que o trabalho dele é reggae. Mas deixa ele sofrer um pouquinho. Não, ele já é sofridor, porque o ano passado mesmo ele ficou na fila. E tocou? Não, tocou. Já está experiente, né? Amigo, aí é. Agora eu lembrei uma vez que eu fui cobrir Carnaval pelo... Bahia Notícias. E era um filho assim, filho de famoso, que ia cantar. Não era a primeira vez não, mas era uma das primeiras. E saiu da Praça Castro Alves. E veio como é escolher a música errada para começar, né? Ele começou cantando... Eu me acabei de dar risada. Eu estava cantando a música do pai, né? Ai, meu Deus. E aí, ao vivo, e aí como é que estava? Eu falando assim, o cara está cantando com a língua presa. Agora ainda tem aquelas coisas, viu, Jerônimo? Porque... Falei ontem aqui, até Mário não estava. Da situação da gente ficar e tal e cobrir. Aí daqui a pouco você vê aquele trio, num horário nobre, rapaz. Tipo quatro horas da tarde, aquela menina cantando cheia de plumas e paiteis. A banda, meu irmão. Um peso na banda, aquele trio. Falei, quem é essa? Minha mãe fica com o travesseiro aqui, Mário. Vem aí, banda. Vem Jerônimo e Monserrat. Jerônimo! Aí ela grita pro flat inteiro aquela coisa. Feijão, abará. Meu pai com a meia trocada, cheia do pau, gritando que não vai ver. Vem aí! Não conheço essa não. Aí olhou e disse, quem é minha mãe? Isso foi ano passado, retrasado. Quem é? Eu não conheço. Aí fui olhar, rapaz. Duas pessoas na frente. A mulher, meu Mário. O trio enorme. Cheio de gente se mandou. Com certeza. Isso é terrível. Um padrinho fortíssimo, que depois eu vim descobrir quem foi o padrinho. O cachê altíssimo. Vai contar tudo? Não. O cachê altíssimo. Ele é repórter de política, ele sabe. Ela também é jornalista. Isso, foi jornalista. Ela é jornalista? É jornalista. Agora acho que é isso. É cantora de axé em tempo de axé. Meu amigo, o trio da mulher. Aí essas coisas que eu pego. E tinha duas pessoas só acompanhando? Duas! Um bêbado completamente lavado embaixo, que não era eu. Não é bem o que você foi dizendo, não. Antes você me sacaneado. Eu conheço a Vossa Excelência. Ele já fez igual a Cristal Ferreira. Paího. É, paího. A gente descobriu. Rapaz, como é que vocês encaram? Eu vejo o Carlinhos Brau no horário de duas horas da manhã, coitado. Andando de patins com 300 músicos. Um cara de qualidade. Jerônimo. Tudo num horário escroto do carro dele. É, esse é o carnaval. O carnaval é isso. Isso não muda, não. Carnaval, rapaz, quem sou eu? Como é que eu posso mudar isso? É difícil. Eu já ouvi Alberto Trípode da ré. Agora, é. Eu já vi. Você já ouvi? Você soube desse ano? Você lembra desse ano? Me lembro. Alberto Trípode. Finado Alberto Trípode. O lutador do Carnaval de Salvador. Ele entrou no trio dele sem antes, né? Agora eu me lembrei de um quadro famoso lá. Ele também aconteceu isso comigo lá. Leonardo Da Vinci, Monalisa. Você já viu lá no... No Louvre. Foi lá no Louvre ver Monalisa? Tava cheio de gente no Louvre. Foi? Geralmente bomba. Monalisa no Louvre da gente. É que a Luana ligou pra aqui, não? Não, não ligou não. Eu pensei que tivesse ligado. Vamos embora. O carnaval... O Jerônimo tá perdido aí. Não, essas coisas eu não sei. Não que são as internas. São as internas. Ah, Geraldo, você é do cartilho. O que é que eu posso fazer? Eu não entendo. A mulher vai ficar quieta. A gente vê grau no horário de duas horas da manhã. Você no horário escroto, tocando... E aí a mulher passa, meu irmão. No horário nobre. É tipo assim, eu quero esse horário, o melhor trio é dela. Do Louvre pra avenida. Pois é, pra você ver. Esse caso é escandaloso. Esse caso é escandaloso. Esse caso é escandaloso. A Amélia tá na linha. A Amélia que era mulher de verdade. Alô, Amélia. Alô, pessoal. Alô. Eu quero dar um... Eu queria poder dar um beijo, um abraço, Jerônimo. Porque simplesmente eu sou apaixonada por ele. Tá dado. Eu acompanho desde mensageiro de alegria. É. Desde que eu me formei na católica, em história, a música que eu entrei foi abraçar e agradecer. Agradecer e abraçar. Foi. Agradecer e abraçar. E foi na sua interpretação. Então, vocês estevem em momentos muito importantes na minha vida. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito por você ser baiano, por você pertencer a nós. E talvez a mídia, talvez a política, talvez o governo não lhe dê valor, mas as pessoas que lhe amam lhe dão grande valor. Você é um ser extraordinário. Obrigado. Vou dar uma palhinha aqui pra você com essa. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. Abracei o mar. Você é lindo. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. Abracei o mar. Descobri melhor dos pensamentos, pensei. Abracei o mar. É festa no céu, é lua cheia, sonhei. Abracei o mar. O grande Gerônimo. Gerônimo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de você sair, eu queria que você contasse de novo, que o Eduardo não estava aqui, a história do Terno de Reis. Então, eu vou contar pra você. Ótimo. Terno de Reis, você sabe que saem de vários lugares. Antigamente era assim, os Terno de Reis saiam. Um da Liberdade, outro da Lapinha, todo mundo se encontrava na Lapinha. e tinha uma concentração de Terno de Reis saindo do Pelourinho. Então, começou, o Terno saia tocando. Então, o puxador cantava. Olhei pro céu, só vi estrela, meu bem, só vi estrela, meu bem, só vi estrela. E a galera repetia. Olhei pro céu, só vi buceira. É isso? Você tá brincando? O quê? Aí, a outra turma de trás, respondia... Não chore não, que lá vem pica, meu bem. E o pior, que os mais velhos faziam assim... Você se respeite, amor? Você tá aqui, vai pro Terno. Aí é que atiçava mais fogo na galera mesmo. E a forma com que Gerônimo disse assim... É assim mesmo, né? Que velho. Pra no seu lugar, moleque. Pra no seu lugar, moleque. Aí os meninos saiam... Eu só me lembro que tem outra coisa. Eu só curtinho esse menino. Na filmagem lá do... Pedro Arcandio morreu. Filmando aí de Globo, né? Certo, certo. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Aí Pedro Arcandio morreu. Aí saiu Carlos Alberto na janela e fez assim... Morreu os filhados da puta. Chamam a punina. Aí vai... Aí vai... Corta, corta, corta. Rapaz, sensacional você mesmo. Eu tô trazendo aí... Márcia Short, tá chegando aqui agora. Maravilha. Vai ser minha entrevistada. Pra mim, eu acho, James. Quem é que vem? Márcia Short. Eu sou fã intencional. Mário. Agora eu não sei como você conhece. Eu tô aqui. Foi a prefeita de Laura de Freitas. Eu acho que ela ficou falando meia hora sem parar. Porque você, sacana, ficou no seu celular. E só... E nem viu o que ela falava. Quem sabe falar bem é... É ele. É ele que sabe. É em mim. Abraão sabe falar muito bem. Eu não sei. Mas ela me deu a oportunidade pra falar. Enquanto ele tava assim. Desapeando. Tava falando. Muita coisa. Mas ficou muita coisa. Eu gosto de boema e tudo. Rapaz, mas ela falou de tanta obra. Tanta obra que eu pensei que ia ter que ter limpeza de papel higiênico. Porque foi um albrado. Não tem mais. A gente deu tempo de falar tudo. Quem melhorou muito e a injustiça seja feita foi Bruno Reis. Ele fez media training. Melhorou. Fez o que? Media training. Depois de que dia? Olha a sacanagem. Eu vou mandar essa gravação pra Bruno. Eu achei que ele tinha. Por ser sacanagem. Depois de que dia? Você melhorou muito. Aí o filho da puta tava vendo. Depois de que dia? Porque até a última vez que eu vi tava uma merda. É isso que ele traduziu. Mas Márcia Short é maravilhosa. Márcia Short. Márcia Short. Rapaz, ele não respeita a voz da Bahia. Feminina. Com certeza. Você acha? Ela é Bruno Reis. Canta demais. Voz, carisma. Márcia Short. Ria Chaves. Márcia Short. É isso mesmo. Se você botar ela pra cantar um jazz, um blue, ela arrasa. Arrasa, Mário. Ela canta muito. Ela vem aqui agora. Ela tem... A mãe dela era cantora da Rádio Sociedade daquela época. Isso. Ela vai explicar isso. Pergunta isso pra ela. Deve ser da época minha. É, da sua época. Mas esse negócio... Como era o nome da mãe dela, sabe? Eu não sei. Eu não sei. Essa pessoa que tem essa dicção diferenciada é interessante, né? Subi da filadeira. Entrei e saí de branco. Trabalho igual um cavalo. E tô feliz nesse momento. Esse aí eu sei quem é. Eu tô chocado. Qual é a música dele aí? Qual é a música que você canta? Você não cantou o jingle de ACM. Você falou do jingle, mas não cantou. Tem aí. É melhor tocar. Ah, entendi. Tocando no violão não tem grato. Entendi. Não, pode tocar por mim. Você não. Não é você não. Não, não. Tem briga assim. Resolveu, né? Resolveu. 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 Resolveu assim, ó. Vevé entrou na briga. E eu como parceiro dele. Tipo, tipo, você é parceiro de música. Você quer brigar. Aí eu não vou brigar não que eu tô com ele. Ah, vambora. Nós dois a gente morre junto. Entendeu? Claro. Enquanto o Vevé tava viva, a gente tava brigando. O Vevé morreu. Entendi. No momento que o Vevé morreu, entendeu? Entendeu? Então, tudo, todos os olhos se viraram contra mim. A gente ia filmando a Iveque junto dela e o cara fazendo uma mira pra me tirar. Sabe aí que você tá atrapalhando a bola, é? E eu dizendo assim, rapaz, não precisa me filmar não, senão você vai perder o emprego. Não precisa me filmar não. Rapaz, já aconteceu isso. Sabe, quando eu era prefeito, Valdir governador, o pessoal da TV era atua, era ligado a Valdir, bom. Aí eu tava sentado na mesa assim, numa mesa de cerimônia com o Valdir, ele ficava filmando o Valdir e aí passava pro alto pra poder ir lá, pular. É isso mesmo? É. Não. E aí o que eu fiz? Eu declinei. Declinei, tirei, eu tirei a causa contra da minha parte. E falei com o meu advogado que você conhece, que é uma pessoa boníssima, chamado Rodrigo Moraes. Sim, sim. E Rodrigo Moraes entrou num acordo com a outra parte pra beneficiar a viúva, né? Porque o Vévé morreu. Vévé morreu. Com grandes músicas. Entendeu? Com grandes músicas e a SEM, meu amor, foi uma das músicas que mais aborreceu o Vévé. Mais porque o sucesso foi tanto que a gente ficou, a gente ganhou um inimigo de graça. A pior coisa é que, por exemplo, o Mário tá aqui, aí todo mundo aqui é funcionário, mas Mário gosta de me empacar. O que você fez, Mário? Aí me agrada, aí você vai acostumar a somar o esporro dele, mas fica com ódio. Entendeu? Entendi, entendi. Entendi como é. Rapaz, isso... Ele ganhou muito inimigo, não foi? Quem não gostava de Antônio Castro, ficava perto da vida com você, né? É. Então... E Arônimo, obrigadíssimo, você sempre... Obrigado, mano. E olhe, não fique mais naquela porra daquela recepção, não. Se vocês não me chamarem aqui... Não, você vai entrando aqui, qualquer que seja o programa, vai logo entrando. Tchau, pessoal. Agora aproveita o Valo e Mário se achorte aqui com ele, Zé Eduardo Perigoso. Tchau, pai. Tchau, tchau. Bebrando-se junto... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.